E olha, você que tem acompanhado o programa desde o início viu que a gente tem mostrado que abre e fecha em toda a região neste carnaval pra você, claro, se programar. Então vamos ver agora como é que ficam os serviços em Aracatuba. Em Aracatuba, o calçadão fica aberto hoje até às seis da tarde. Amanhã, tá fechado e na quarta-feira reabra ao meio-dia. Os shoppings da cidade funcionam hoje em horário normal, até às dez da noite. Amanhã, as lojas reabrem a partir da uma da tarde e vão até às sete da noite. Na quarta-feira, abre meio-dia. As UBSs de Aracatuba estarão fechadas hoje e amanhã e reabrem na quarta, uma da tarde. O pronto-socorro da cidade funciona 24 horas.